Vamos mostrar agora a minha maravilhosa diva. Fala dela. De novo. Que de novo, faz tanto tempo que ela não aparece por aqui. Eu aposto, gente, ela é assim, tá? Quando ela põe faceta no dente, corta cabelo, tem flatulência, qualquer coisa ela aparece aqui. Olha a minha, tá? É, agora ela veio para... Lacrar. Roda aí. A Grécia fez o quê? Ela subiu petróleo, o que ela fez agora para estar na hora da venenosa de novo, Carol? Fez um TBT ontem, que ontem foi dia de TBT, que chamou muita atenção. Olha aí o TBT, olha a foto dela, que linda ela nessa foto. E lembrando que lá em 1837, quando ela fez essa foto, não existia filtro de Instagram, né, gente? 1837. É, não, existe Instagram. Aí todo mundo bombou nas mensagens, lógico, diva. A Anitta hoje, simplesmente, comparando ela à Anitta, né? E recebeu ali um TBT lindo e meigo, eu com 18 anos, minha primeira foto profissional, capa do disco Dance With Me. Que fofa. Que fofa. Fofa mesmo, gostei. Márcia Goldsmith... Nossa, desinterromou a Márcia. Te admiro desde sempre, mulher. É, desde 1837. Olha lá, lindíssima. Sou fã, sua história, passei para minha filha. Ah, achei, olha lá, cara da Tata Werneck. Não achei. Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião, né, gente? A cara da Tami. Aí sim, a cara da Tami até concorda. Sabe a pessoa, agora vem cá, ela pode até botar essa foto no TBT, mas sabe quando a pessoa se acha? Mas se acha. Mas isso é importante, fechar. Gretchen resolveu fazer um apelo ontem. Ah, e para quem? Para o ex-marido? Não. Para o diretor de TV. Para o presidente Jair Bolsonaro? Não. Para quem? Simplesmente ela resolveu fazer um apelo nas redes sociais? Com certeza o cidadão é seguidor dela. Para Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Não, não, não. E não foi só nas redes sociais, querido. Ela vai escrever uma carta para ele. Ela vai escrever uma carta para Joe Biden. O presidente da maior nação, talvez da nação mais poderosa do mundo. Como é que vai ser, Carol? Carol, vai ser assim, ó. Hello, Biden, Biden. Carta para Joe Biden. Ah, Carol, pelo amor de Deus. Gente, não dá. O que ela quer com o Joe Biden? É o seguinte, ela não quer nada com ele especificamente. Gretchen quer visitar os Estados Unidos. Sabemos que os brasileiros, para visitar os Estados Unidos, aqueles que são brasileiros apenas, têm que ter o visto. Visto de Gretchen foi negado. Porque lá em 2012, saiu uma história de que ela estaria trabalhando ilegalmente nos Estados Unidos. Ah, eu lembro de garçonete. Lembra que ela estava meio quebradinha e tal, né? Deu aquela rebaixada no salário. Trabalhava lá de garçonete nos Estados Unidos. Problema nenhum, também já trabalhei de garçonete. E aí, problema é que ela estava ilegal nos Estados Unidos. E aí, quando ela voltou para o Brasil, fica lá carimbado, avisado de que ela estava ilegalmente nos Estados Unidos. E agora não é a coisa que vai... Visto negado. Então não pode ir lá? Não pode ir nos Estados Unidos. Mas ela gravou um vídeo para nós, explicando o que que ela quer ir e pedindo realmente. Falou que vai escrever essa carta. Acho importante acreditar mesmo no futuro. Roda aí. Estava trabalhando nos Estados Unidos, estava fazendo uma mídia para um restaurante de um amigo meu. Eu passei uns dias lá como garçonete para trazer os brasileiros para o restaurante. Me fotografaram, mandaram essa foto para a mídia. Essa foto chegou até a imigração. E eles cancelaram o meu visto. Normalmente, quando um turista é pego numa situação dessa, eles cancelam por um tempo determinado. Tipo, três anos, dez anos. O meu visto foi cancelado definitivamente. E fica muito chato, porque eu quero ir para lá com o meu neto, quero ir com o meu filho. O clipe da Katy Perry eu não pude gravar nos Estados Unidos exatamente por causa desse problema. Então, a gente tem feito pedidos de perdão para o governo para poder liberar esse cancelamento. Até porque não existe mais condição de por que de eu estar cancelada, né? Eu já estou mais do que certo que eu não quero morar lá. E a gente está fazendo uma hashtag para o Joe Biden me liberar, Kamala Harris, até um novo governo e entende que isso não é tão grave assim para eu poder ser definitivamente cancelada nos Estados Unidos. A preocupação também dos Estados Unidos é de que a intenção dela seja trabalhar lá nos Estados Unidos, né? Usar mais uma vez o visto de turista para trabalho. Então, ela está lançando e nós aqui também, né? Nós estamos apoiando a hashtag Joe Biden libera Gretchen. Quem está apoiando? Eu estou apoiando, na hora da Venenosa estar apoiando, para que Gretchen possa visitar os Estados Unidos. A cara, pelo menos o povo está passando fome e a Gretchen está ali pelando. Mas ela quer ir, ué, ela quer ir, deixa ela ir. Ela tem dinheiro para pagar passagem, ué, às vezes que ela quer ir. Hashtag Joe Biden libera Gretchen tudo junto. Gente, eles já tiveram a Covid, já tiveram praga demais lá nos Estados Unidos. Não, gente. Gente, por que que o Joe Biden tem que deixar a Camala sem nada? Não. Vamos seguir aqui. Não, não. Vamos aguardar. Se por um acaso sair a notícia que Gretchen conseguiu o visto, ou escreveu a carta, ou o Joe Biden recebeu essa carta. Agora, quando queira entender a letra da Gretchen, imagina o inglês de Gretchen. Será que ela fala inglês igual ela fala francês? Será que ela fala inglês igual ela fala francês? Porque ela fala francês, né? Bem. Ué, a música dela é gravada em francês. Eu só falo... Não. Eu não falo inglês, você fica repetindo 500 vezes. Eu não falo inglês, você fica... Imagine all the people. Agora nós vamos falar um assunto que...